O que é ser solidário? É um ato de bondade e compreensão com o próximo. Por que fazer? Desenvolve a empatia, você pode se sentir melhor, ajuda alguém que realmente precisa e, por último, leva alegria a muitos. O estudo tem uma explicação científica. Ao praticar um ato solidário, liberamos a endorfina, o hormônio responsável pela regulação do nosso bem-estar. Ela gera energia, melhora a saúde e nos impulsiona para o bem. Ações que podem ser feitas. Doe roupas, imóveis, agasalhos, roupas de cama, alimentos, doações de higiene, doações de remédio. Doação de livros, faça doações para projetos sociais, ofereça ajuda a alguém no mercado, transporte público e etc. Faça visitas às ios, creches, orfanatos e hospitais e divulgue ações e campanhas que visam ajudar o próximo, como, por exemplo, vaquinhas online. É, cantos de doação, orfanatos da cidade, setores mais necessitados, hospitais, igrejas nas ruas da cidade, como, por exemplo, ao lado de bancos ou encartos. Ações que podem ser feitas. Desde o início da pandemia, podemos observar o quanto pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença na vida de algumas pessoas. E para isso, durante a Semana do Estudante, organizada pelo IEF Goiano Campus Posse, com o tema Ação Solidária, Nós, do grupo IEF Phoenix, junto com a mãe de uma de nossas colaboradoras, organizamos doações de máscaras e brinquedos para comunidades e instituições que realmente precisam aqui na cidade de posse. Agora é a sua hora. Nós gostaríamos de escutar o que você faz ou tem feito como ato de solidariedade e como empatia ao próximo. Compartilhe aqui nos comentários abaixo e vamos levar cada vez mais essa ação solidária e alcançar um número maior de pessoas. Ser solidário faz bem e ajuda muitas pessoas. Amém. Amém.